Aroca. Boa bola para o Bagus. A proteção chegou. Robinho botou na frente. Olha o gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Robinho deu o gol. Bagus protege. Ele toca a bola para o Dudu. Dudu deu aquela olhada para o Bandeira como o estádio inteiro olhou para o Bandeira. O Bandeirinha, Emerson, Augusto de Carvalho correu para o meio. E o Palmeiras manda a bola para o fundo do gol. Grande tabela. Robinho, Lucas Barrios. Presente de Robinho para o Dudu. Gol do Palmeiras! Festa do estádio. Festa da rua. Festa do torcedor verde. O Palmeiras faz o gol que precisa para no mínimo levar a decisão para os pênaltis. O segundo gol do Dudu na Copa do Brasil. 1 a 0! A pergunta que você está fazendo em casa. O Arnaldo responde. Posição legal, Arnaldo? Gol! É a mesma linha. A bola e o Dudu. E a regra é clara. Essa mesma linha é gol legal. Mesma linha é que a bola e o Dudu estão na mesma distância da linha de fundo. 39 minutos. Você aí. Eu vou falar com você que não torce nem para o Santos e nem para o Bombeiro. Você já imaginou um gol agora? Vai para a cobrança de falta ao time do Palmeiras. Bateu o Robinho. Jogou lá para dentro. O desvio foi feito! Olha a chance do gol! Gol! Dudu! Gol do Palmeiras! Gol! Gol! O Dudu! O Dudu! Vai para a galera! Dudu! Os reservas do Palmeiras! A torcida do Palmeiras! Toda ela! Onde estiver! Foi junto com o Dudu na escadinha ali do estádio! A bola cruzada para dentro da área! O toque de cabeça! Lá em cima! O Vitor Hugo arrumou! Passou pela defesa! Passou pelo Vanderlei! Quando o Zeca foi! O Dudu chegou! Tocou para o fundo do gol! Dudu! Camisa 7! O primeiro do Dudu! O segundo do Dudu! O Palmeiras! Comemora o gol! Que aos 40 minutos! Pode ser o gol do título na Copa do Brasil 2015! A bola do Marquinhos foi desviada e não tem mais pênalti né? A Copa do Brasil continuará sem ter decisão por penalidades máximas! Bate escanteio Marquinhos Gabriel! Olha a chance do gol! 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 O Ricardo Oliveira! Gol do Santos! O centroavante! O artilheiro fica sumido! Quase sai! Mas sobra uma! Deve ter sido o segundo escanteio do Santos no jogo! Ela desviou no Werley! E sobra para o Ricardo! Aí vacilou a defesa quando o Matheus chegou! Já não dava mais! Aí ele não perde! Bate firme de pé esquerdo para o fundo do gol! Aquela esperança! Aquela esperança! Serviu para empurrar o time! Sexto gol do Ricardo na Copa do Brasil! A Vila Belmiro que também assiste o jogo! Comemora! Vai o Marquinhos Gabriel para a primeira cobrança para o time do Santos! Partiu! Bateu! Para fora! Palmeiras vai para a sua primeira cobrança! Partiu Zé Roberto! Bateu! Para o gol! Partiu Gustavo Henrique! Pé direito na bola! Bateu! Pega Fernando Pras! Palmeiras bateu uma! E fez! Bateu a segunda! E pega Vanderlei! Partiu Giovanni! Pé esquerdo na bola! Para o gol! Partiu Jackson! Chutou! Para o gol! Partiu Lucas! Bateu! Para o gol! Para o gol! Lucas Lima! Partiu Cristaldo! Bateu de pé direito! Para o gol! Parte Ricardo Oliveira! Pé direito na bola! Bateu! Para o gol! Se o Pras fizer o Palmeiras é campeão! Se o Pras fizer o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol! De goleiro! Gol de Fernando Pras! Gol do Palmeiras! Gol do título! Gol do! O hino do Palmeiras está no ar! O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2015! O Palmeiras conquista pela terceira vez a Copa do Brasil!